Sergipe contará com o serviço Alerta Celular. Com ele, você ajuda a recuperar seu celular em caso de roubo, furto ou extravio. Digite asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha e pegue o número e-mail que todo o celular tem. Acesse o site www.portalcidadão.ssp.se.gov.br e cadastre seu celular. Em caso de roubo, furto ou extravio, ative o Alerta para que a polícia possa identificar que o aparelho é roubado. O receptador pode ser preso e o aparelho devolvido para seu verdadeiro dono. Secretaria de Segurança Pública de Sergipe